Já vamos direto para o Maicon Costa, a gente acabou de ver a transformação quanto as pessoas se beneficiam da festa. Maicon está conversando com o pessoal por aí, né Maicon? Exatamente Sabrina, eu estou aqui na parte de fora, já falei que eu ia vir para a parte externa para a gente mostrar os serviços que estão sendo ofertados por aqui. E tem um serviço bem importante que é o de vacinação, o veículo da Secretaria de Saúde aqui de Joinville com duas vacinas bem importantes, a vacina da gripe e a vacina da Covid. Isso é para facilitar a vida das pessoas que estão vindo para cá, para não precisar ir em uma unidade de saúde e já aproveita que está curtindo a festa do trabalhador, então dá uma passadinha aqui. E uma dessas pessoas é a dona Elza, que acabou de sair ali do veículo e já tomou a vacina. Dona Elza, muito boa tarde para a senhora. Como é que foi essa experiência? O que a senhora acha de ter esse serviço aqui de saúde na festa? Ótimo, ótimo o serviço, né? Porque eu precisava ir até o postinho de saúde, que é longe de casa, com dificuldade para andar, é que foi uma maravilha. Qual é a vacina que a senhora tomou? Da gripe. Foi rapidinho, foi tranquilo? Não, é só uma maravilha, o pessoal aqui atende que é uma beleza. Bom atendimento. Meu Deus, muito gentil. E outros? Rapidinho. Rapidinho? Rapidinho. Agora é importante a gente lembrar, aproveito aqui a participação, mostra o cartãozinho da senhora ali, ela tem o comprovante, tem que ter também a carteirinha de vacinação para poder ter esse serviço aqui. Exatamente. Então as pessoas que vierem para cá, tem que trazer a carteirinha de vacinação para facilitar. Outros serviços que a senhora aproveitou no dia de hoje? Medir pressão, fiz massagem. Sai com a saúde em dia e relaxada, tranquila? Exatamente, exatamente. Uma delícia. Já comeu aqui também? Também. Uma delícia de sanduíche. E diz uma coisa, dançou? Porque a música está rolando lá em cima. Não, não, não sei. Deixa eu ir para a próxima. Dona Elza, muito obrigado pela participação. Gente, dá uma olhada do lado de cá, porque tem outros estandes também de saúde. Aqui, por exemplo, o pessoal pode aferir a pressão, também tem orientações sobre exame de sangue, o pessoal da ProMed, que é parceira da nossa festa, do trabalhador. E tem mais um estande ali também da Univille, da Univille de enfermagem. Olha lá o pessoal, vamos chegando ali perto para mostrar esse serviço. Já tem pacientes aqui, ó, medindo a pressão, ver se está tudo certo com a saúde, pegando orientações de saúde também. Isso é bem bacana. Matheus Furlan, Sabrina Guiar, daqui a pouco eu volto aqui de fora, porque o serviço de saúde é apenas um dos muitos que estão sendo ofertados aqui na área externa. É com vocês. Eu quero ver o Michael no balão, viu, Sabrina? Será que ele vai subir no balão? Será que ele tem a mesma altura ou não? Vamos ver, vamos ver. Está ali, é um dos serviços da área externa. O Michael já mostrou um pouco esse da saúde de extrema importância. Cuidar da saúde da gente é muito legal. E para você que está ainda em casa, está assistindo, já preparou tudo, o pessoal está pronto para vir, tem uma dica bem legal, que é o seguinte. Beleza. Tem ônibus, ônibus a mais, inclusive, para ajudar o pessoal. Então, você chega no terminal central, tem ônibus vindo diretamente aqui para a Espovilhe. Assim, também, saindo da Espovilhe, voltando ao terminal central. Pessoal que pode vir também com motorista de aplicativo. Lembrando que o estacionamento aqui, ele é um estacionamento pago. A única coisa paga da festa, porque a Espovilhe é uma entidade privada. Mas aqui, na festa do trabalhador, o acesso é gratuito aos serviços. Então, é o convite realmente para você vir. Reforço, lá no terminal do centro, chegou, tem ônibus vindo direto para cá. Tem alguma dúvida, já se informa com alguém para saber certinho. Com a gente aqui, nessa transmissão especial da 20ª Festa do Trabalhador, Sabrina. Vamos nós. É o seguinte, eles abrilhantam, eles encantam, eles são parte da festa do trabalhador. Então, a gente volta agora para o palco para acompanhar Júnior e Júlio. A gente volta agora para acompanhar Júnior e Júnior. A gente volta agora para acompanhar Júnior. E a gente continua aqui no palco com o Júnior e Júlio, que estão cantando alguns dos seus sucessos. Porque uma carreira com mais de quatro décadas tem muito sucesso para cantar. O pessoal canta junto, né, Júnior e Júlio? Opa! Estamos ao vivo aqui dentro da programação. Estava comentando que o pessoal, pode passar o tempo que for, eles conhecem as letras antigas e estão atentos aos novos sucessos. É verdade, ainda bem, né? Graças a Deus, a gente sempre lançando um hit novo e diferente. E agora nesse DVD novo que está vindo aí, tem muita coisa nova também. Essas duas que nós cantamos, a primeira e a essa, são duas músicas inéditas que estão nesse DVD também. E o pessoal que quer conhecer esse novo trabalho está no YouTube, no canal do Júnior e Júlio. Está tudo lá, tudo lá nas redes sociais, também nas plataformas digitais. Você pode curtir lá as nossas canções e o nosso trabalho de um modo geral, né? Gente, olha só, Jonathan, vamos mostrar o público aqui? Pessoal, dá um tchauzinho, vamos entrar ao vivo? Olha só, que coisa linda, que público animado. Isso sim é fã. Não só segue na rede social, como segue o artista, onde ele toca, porque isso que é o bacana, né? Sentir esse calor. Daqui a pouquinho tem mais presentes aqui no palco, por isso o pessoal também está esperto. Se você ainda não veio para cá, dá tempo, corre para cá. Que daqui a pouquinho tem mais, tem Alisson Rocha, tem Bob Michael, ou seja, programação. Olha, até a tarde. Vamos continuar mais Júnior e Júlio. Derrumpir? Fala, maestra, mais uma. Mais um sucesso. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto